Oi gente, Bianca aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre cidades francesas. 9 em cada 10 estudantes querem morar em Paris. Mas gente, essa não é a única cidade que existe em toda a França. Tem ainda Lyon, Lille, Marseille, Rennes, Bordeaux, Lorient. Ou seja, o Ciências Sem Fronteiras trabalha com mais de 50 cidades francesas. Tá bom? Todas elas, além de contarem com instituições de ensino de alta qualidade, possuem uma dinâmica e cultura próprias. Eu fui para Toulouse, no sul. E aí, pessoal do sul, massa. Super receptivo. São mais receptivos que o pessoal do norte. O clima também não é tão ruim como no norte. Tem frio, tem calor, mas eu achei mais tranquilo do que quando eu fui para o norte. A diferença, assim, você vai ver que no verão você vai morrer de calor e que no inverno você vai morrer de frio. É uma cidade muito perto da Espanha, então tem festa. É uma cidade universitária, então tem festa. É uma cidade muito jovem, então tem festa. E é uma cidade muito intercambista, muito italiano, muito espanhol, muito... Vem um pessoal da África, então, assim, tem festa. Que é farra, tem. Tem uns vários superlegais. Tem tanto pessoal alternativo como um pessoal mais... Né, aquela gente high society, que gosta de umas baladas diferentes, digamos assim. Tem várias faculdades. Tem muita gente que faz engenharia. Na verdade, eu conheci muito engenheiro. Então, aí tem Airbus, que o pessoal procura muito para a cidade, assim. Tem outras empresas de engenharia espacial e aeronaves e coisas do tipo. Tem algumas empresas bem interessantes para trabalho. Tem umas associações de comunicação também, que são muito incríveis. E, graças à minha faculdade, eu consegui um estágio em Cannes, que foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência incrível. Eu não sou o estágio, mas todo o intercâmbio. Foi massa. Conheci pessoas legais. E é isso. Espero que quem vá para o sul goste, porque é realmente muito bom. Um beijo e... Boa viagem. Oi, gente. Fiquei morando numa cidade que chama Lohian. É uma cidade pequena, de mais ou menos 60 mil habitantes. Fica localizado no departamento do Morbihan, na região da Bretânia. Há uma distância de, mais ou menos, uma hora e meia de Rennes ou de Nantes. Por ser pequena, o número de brasileiros é reduzido, o que nos obriga a ter mais contato com os próprios franceses e, assim, exercitamos mais a língua. Os franceses que moram em Lohian costumam ter grande interesse nos estudantes estrangeiros por não estarem tão habituados aos mesmos quanto em cidades maiores. O ensino da UBS não é muito puxado, mas os professores não costumam fazer muita diferença entre os estudantes nativos e os estrangeiros, o que dá uma motivação para estudar um pouco mais. Além disso, a universidade oferece modalidades de esportes e cursos de língua gratuitamente. A cidade em si não oferece uma grande variedade de atividades, porém é banhada pelo mar e é possível ter acesso à praia pegando ônibus durante 30 minutos ou até mesmo andando de bicicleta. Além disso, existe a possibilidade de pegar barcos que dão acesso às ilhas próximas e bem bonitas. Para quem gosta de futebol, o time local é bem forte e há muitas movimentações de jogos grandes no estádio. Por ser banhada pelo mar, durante o inverno as temperaturas não caem muito e raramente neva. Por outro lado, as temperaturas no verão também costumam ser bem amenas. É isso! A cidade é bem interessante e vale a pena conhecer. Os habitantes de lá são bem simpáticos e bem simples também. Morar em Paris é realmente uma experiência única. Eu acho que a maioria dos estudantes do Ciência Sem Fronteiras que vão para a França sempre querem optar por Paris. Eu morei lá, na verdade, durante o meu estágio, porque a empresa que eu trabalhava era em Paris, então eu tive que me mudar para lá, para a cidade. E o que eu posso falar de Paris é que, comparado às outras cidades francesas, Paris tem um custo de vida muito maior, muito superior. Então, por mais que a gente tenha um reajuste na Bolsa, isso não significa que a gente vai viver mais folgado. Na verdade, o custo de vida é bem alto e o reajuste é realmente necessário para que a gente possa manter o mesmo padrão de vida com os serviços básicos que a gente consegue ter através da Bolsa. Além disso, em Paris eu sinto mais dificuldade em conhecer pessoas, no dia a dia mesmo, porque enfim, é uma grande cidade que recebe muitos estrangeiros, um número, enfim, muito superior às outras cidades francesas, de médio e pequeno porte. Então, as trações interpessoais são um pouco mais complicadas, assim, porque o ritmo de vida lá é de uma grande metrópole. O ponto positivo em Paris é que, como as outras cidades francesas, sempre tem museus, teatros, cinemas, parques. Mas, além disso, também tem uma vida noturna muito forte, o que ajuda você sair, enfim, encontrar com seus amigos também em um horário de noite, porque, enfim, durante o dia a gente sempre passa o tempo muito estudando, faculdade, e, enfim, é importante, isso eu considero importante na experiência do Ciencias em Paris também. Enfim, morar na cidade é realmente um sonho, um sonho para muita gente, um sonho que eu espero que valha a pena, mas eu ainda não acho que Paris é a única e a melhor opção, sabe? Depende muito do perfil de cada pessoa. Tem cidades menores na França que talvez valham mais a pena, porque, por ser menor, as relações interpessoais com outros estudantes franceses e outros, enfim, outras nacionalidades são mais fáceis. Também uma questão de segurança na cidade, uma questão de custo de vida também, que em Paris nem sempre é possível e, enfim, com uma grande metrópole você é mais uma formiguinha circulando lá no meio. Mas a cidade é linda e todo mundo se apaixona por ela, bem ou mal, e fato é, com qualquer estudante do Ciencias em Fronteiras, você vai chegar no final e perguntar, você gostou da sua cidade? Eu acho que, sei lá, 99 a cada 100 vão dizer que sim, não mudariam por nada. Então, acho que a escolha da cidade deve ser muito mais guiada pela faculdade e pela instituição de ensino do que necessariamente porque elas têm, porque as faculdades, as cidades francesas, normalmente, têm um perfil bastante parecido com mais ou menos os mesmos serviços, sempre bem servidas. Então, se tem uma dica sobre a cidade que eu posso dar é escolha a sua cidade em função da instituição de ensino, da faculdade que vocês querem ir. É isso.